Eu dedico isso a você Já foi um Você tem que passar por mim agora Vamos lá Múteno Agora aqui Porra Acorde no turno Agora aqui Porra Porra Isso termina agora Sem escapatória Acorde perfeito Vai na minha frente Mural de Manda nisso Vencedor Todo cavaleiro Deve ser misericordioso Toco essa música para Euridice Já falou isso Você tem que passar por mim agora Venha Múteno Múteno Acorde no turno Isso é tudo que você sabe Porra Agora aqui Nada mal Isso é tudo que você sabe Agora aqui Isso termina agora Sem escapatória Acorde perfeito Venha na minha frente Vencedor Vencedor Todo cavaleiro Deve ser misericordioso Toco essa música Para Euridice Você tem que passar por mim agora A verdadeira batalha começa agora Múteno Múteno Isso não é nada Isso não é nada Isso não é nada Acorde no peito Acorde Múteno Múteno Acorde no peito Tchau, tchau. Vencedor. Minha melodia é intoxicante. Toco essa música para Eurídice. Foram quatro. Você tem que passar por mim agora. Nada tem que ser dito. Lutem. Execução agora! Isso é tudo? Execução agora! Agora é aqui! Isso é tudo? Que pena! Que pena! Isso termina agora! Agora aqui! Vencedor! Minha melodia é intoxicante. Faz todo. Toco essa música para Eurídice. Já foram cinco! Você tem que passar por mim agora. Já aviso que eu não vou me segurar. Mutei! Estou só começando. Isso não foi nada? Agora aqui! Estou só começando. Acordi no acordo! Estou com o destino. Estou só começando. Isso não acabou. Revolução vai encerrar! Revolução vai encerrar! Isso não acabou. Não consegui terminar agora. Sem escapatória! Acorde, perfeito! Para pra minha frente! Tudo termina nisso! Nocaute Vencedor Todo cavaleiro deve ser misericordioso Ouça E durma pela eternidade Eu dedico isso a você Já foi um Você tem que passar por mim agora Bem, se você insiste Lutem Não é pouco suficiente Ronda Relâmpago Acorde É inútil Agora Nada mal Nada disso Não é pouco suficiente Acorde Isso termina agora Sem escapatória Acorde E ser feito Vai na minha frente Moça termina nisso Vencedor Todo cavaleiro deve ser misericordioso Toco essa música Para Euridice Euridice Você tem que passar por mim agora Lutem Lutem Pode ser feito Rerroa de gelo Opa 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 Isso termina agora Sem escapatória Acorde Acorde Perfeito Acorde Abre a frente! Ok, termina nisso! Vencedor! Todo cavaleiro deve ser misericordioso. Toco essa música para Eurídice. Já foram três. Você tem que passar por mim agora. Você achou que poderia vencer? Lutem! Droga! 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 É só isso? É só isso? Tchau, tchau. Toca! Isso termina agora! Sem escapatória! Acorde perfeito! Vai ser minha frente! Por causa do vencedor! Vencedor! Minha melodia é intoxicante. Faz todos caírem. Toco essa música para Euridice. Toro 4 Você tem que passar por mim agora! Vão mandá-lo para a Outra Dimensão! Lutem! Outra Dimensão! Comigo não! Deve a mão! Outra Dimensão! Se forra! Acorde! Outra Dimensão! Oh, meu Deus! Outra Dimensão! Outra Dimensão! Outra Dimensão! Sim! Outra Dimensão! 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 Expulsão Galáctica! Outra Dimensão! 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 Desgraçado! 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 Isso termina agora! Desgraçado! Sem escapatória! Acorde perfeito! Ah! Vai na minha frente! Mugato! Termina nisso! Vencedor! Minha melodia é intoxicante. Faz todos caírem. Ouça. E durma pela eternidade. Desgraçado! 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 Eu dedico isso a você! Desgraçado! 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 Es travou! Desgraçado! 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 Parabéns! Ouça o que é amor exil na prisão! Acorde, noturno! Aí, vai! Agora aqui! Toma isso! Agora, ouça-me! Serenata da viagem da morte! É só isso! Muda! É só isso! Agora, ouça-me! Serenata da viagem da morte! Nocaute! Vencedor! Todo cavaleiro deve ser misericordioso! Toco essa música para Euridice! Nocaute! 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 Você tem que passar por mim agora! Você morre por aqui! Mutem! Vem! Toco essa música! Toco! 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 Fui-ya! Fui-ya! Isso termina agora. Sem escapatória! Acorde perfeito! Vai na minha frente! Sim! Mugado! Vencedor! Todo cavaleiro deve ser misericordioso. Toco essa música para Eurídice. Já foram três. Você tem que passar por mim agora. Vou decorar sua derrota com rosas. Lutem! 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 Acorde, Maturco! Agora, ouça-me. Serenata da viagem da morte. Lutem! 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 Aparecer! misericordioso toco essa música para a Eurídice você tem que passar por mim agora é melhor você não se segurar lutem acabou extensão você fez alguma coisa sua guarda está aberta não não Ah! Impossível! Acabou! Sua lada está aberta! Você fez alguma coisa? Isso termina agora! Sem escapatória! Acorde perdendo! Vai na minha frente! Nocalde! Vencedor! Todo cavaleiro deve ser misericordioso. Toco essa música para Euridice. Já foram cinco! Você tem que passar por mim agora! O vazio é a forma! Mutem! Fique sangue viva! Tosoro do céu! Tosoro do céu! A CIDADE NO BRASIL Isso termina agora! Sem escapatória! Acorde perfeito! Vai dar minha frente! Mokad! Vencedor! Todo cavaleiro deve ser! Toco essa música para Eurídice! Já foram seis! Você tem que passar por mim agora! Mostre-me! Mutei! Tudo vai terminar agora! Ainda não! Morra! Acorde perfeito! Ainda não! Morra! Atém! Acorda a ti! Não acabou! Sobão a torno! Não acabou! Tudo vai terminar agora! Corre do fundo! Corre do fundo! Certo! Não acabou! Nocapo! Vencedor! Todo cavaleiro deve ser misericordioso. Toco essa música para Euridice. Ouro 7 Você tem que passar por mim agora! A próxima vitória será minha! Lutem! Muito impressionante! Acorda aberta! Isso é tudo! Acorde! Isso é tudo! Acorde! 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 Nada mal! Boa atenção! Isso é tudo! Acorde! Isso é tudo! Acorde! Isso é tudo! Acorde! 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 Nocapo! Vencedor! Todo cavaleiro... Deve ser misericordioso. Toco essa música para Eurídice Eurídice Essa vitória é para você Eurídice